Olha o pezinho dela. Tá muito gelada. É. Se a gente dá uma banda, eu te arrasto, filho. Mas não tá pra peixe. Não tá pra peixe. Muito vento no ovidinho dela. Olha papai, olha. Papai. Filha. Maitê. Ei. Tete. 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 Agora vamos ter muito vento. Olha. Está muito vento, meu irmão? Está muito vento. Está. Nada para botar a franga pique, mas fica só quente. É, não está tão quente não. Eu não queria botar a franga pique, mas fica só quente. Eu queria botar a franga pique, mas fica só quente. Não, não é. Não, não é. Não, não é? Não. Está muito vento. É. Isso. Obrigado.